Um ótimo restaurante que indica vocês conhecerem também é o Garf Bombacha, onde ocorre a melhor noite gaúcha do Rio Grande do Sul. É um jantar show temático para mostrar a você a rica cultura do estado. A churrascaria Garf Bombacha abre suas portas para recebê-lo para conhecer o chimarrão, um jantar com pratos quentes, saladas, sobremesas, churrasco e claro, o famoso e tradicional costelão 12 horas. E a grande estrela da noite é o show artístico com música ao vivo, peões e prendas dançando clássicos como Pezinho, Chimarrita e Chula, uma autêntica noite gaúcha na churrascaria Garf Bombacha. E aqui você pode se servir à vontade, passar a noite toda se divertindo e apreciando o melhor da cultura gaúcha. O atendimento deles é de quintas-feiras e sábados das 19h30 às 23h. O restaurante fica localizado em Canela, na zona rural. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do site viajepagramado.com.br, onde você pode comprar o voucher, na qual está incluso o jantar, o show e principalmente o transporte, que leva e traz vocês das hospedagens em Gramado e Canela. Também estará junto na descrição o cupom de 5% de desconto para esse evento, código OVAJANTE, que você insere lá no carrinho antes de finalizar a compra dentro do site. E para quem gosta de um bom churrasco, música e diversão, é uma ótima escolha aqui da Serra Gaúcha.